Um verdadeiro revolucionário do futebol. Um cara que se hoje os zagueiros saem jogando, constroem jogadas, são os primeiros armadores, a culpa, ou melhor, o legado é dele. Franz Beckenbauer foi sinônimo de genialidade, de estar à frente do seu tempo, de talento, raça e principalmente profissionalismo. Fez história no Bayern na seleção como jogador, depois ainda foi lá ganhar uma Copa como treinador. Um dos maiores personagens da história desse esporte, portanto hoje a história é dele, Franz Beckenbauer. Franz Anton Albert Beckenbauer nasceu no dia 11 de setembro de 1945, em Munique, na Alemanha. Irmão mais velho de Walter Beckenbauer, o craque alemão cresceu em uma família de classe média. Quando ele tinha 12 anos, ele já havia aprendido a jogar futebol no 1906 Munique, passou também pelo 1860 Munique, até finalmente entrar no Bayern de Munique, fazer toda a sua categoria de base lá. Alguns anos depois, subiu para o time profissional, e na temporada de 63 e 64, já estava integrado. O clube acabou sendo vice-campeão nacional e não ganhou troféus nesse ano. Na temporada seguinte, Beckenbauer, mesmo jovem, mostrava que era um líder nato e chamou a responsabilidade, sendo um dos, se não o principal nome do clube, na conquista da Bundesliga, na época ainda chamada de Regional Liga. O time jogou muito bem, e o zagueiro Barra Líbero tinha muita liberdade de movimentação, e assim chegava com frequência ao ataque, permitindo que marcasse muitos gols. Nessa temporada, ele balançou as redes 17 vezes, nas 37 partidas que disputou. Foi com essas atuações que o jovem, franzindo jogador, já conseguiu chegar à seleção nacional alemã. Foi numa partida de eliminatórias para o Mundial de 66. A Alemanha bateu a Suécia por 2x1 e garantiu os 3 pontos na ocasião. Já na temporada de 65-66, firmado como titular absoluto do Bayern e da seleção, o Beckenbauer seguiu jogando muita bola e ajudou o seu clube a ganhar o único troféu da temporada, que foi a Copa da Alemanha. Na Bundes, os bávaros ficaram em terceiro lugar. Assim que a temporada chegou ao fim, Beckenbauer jogou a Copa do Mundo com a sua seleção. Atuando como volante, o Kaiser marcou 4 gols nos 6 jogos que disputou. Fez 2 na goleada contra a Suíça por 5x1 e marcou na vitória na semifinal contra a União Soviética. Na decisão, esteve em campo por 120 minutos contra a Inglaterra. E seu país perdeu de 4x2 dos ingleses de forma polêmica na prorrogação, ficando com o vice-campeonato mundial daquele ano. Fazendo uma Copa de Almanac, o Beckenbauer foi eleito simplesmente o terceiro melhor jogador da competição, além de ter sido o melhor jovem do torneio. Em 66 e 67, o Bayern seguiu sendo postulante a todas as competições que disputava. Voltou a vencer a Copa da Alemanha e, acrescido a isso, ganhou a Recopa Europeia, derrotando o Rangers da Escócia na decisão por 1x0 na prorrogação. Na temporada seguinte, o Bayern passou em branco em termos de conquistas. O Beckenbauer já era um dos melhores jogadores do mundo, seja como zagueiro, como líbero ou volante. O seu clube terminou a Bundesliga apenas em quinto lugar e caiu na semifinal da Copa da Alemanha e também da Recopa Europeia. Em 68 e 69, o gigante cumpriu seu papel e venceu o campeonato alemão e a Copa da Alemanha. Um doblete, e essa última foi de maneira invicta e com grande superioridade. Mais uma vez, o Beckenbauer era um jogador que praticamente não se lesionava e, portanto, não ficava de fora dos jogos. Somou 39 partidas e marcou dois gols na temporada. Na temporada seguinte, pré-Copa do Mundo, o Beckenbauer jogou muito bem no Bayern, apesar de não ter ganhado troféus. Amargou a segunda colocação na Bundes e eliminação nas quartas da Copa da Alemanha. Com apenas 25 anos, esse já era o segundo Mundial do Kaiser e, mais uma vez, ele era uma das principais peças no esquema de jogo alemão. Titular absoluto marcou um gol na vitória alemã contra a Inglaterra nas quartas de final e jogou o tempo normal à prorrogação, na derrota por 4x3 para os italianos que selou a eliminação germânica. Um fato muito curioso e conhecido sobre esse jogo é que o Beckenbauer sofreu uma lesão no ombro e teve de ficar com o braço imobilizado em uma tipoia. E, mesmo assim, ele quis continuar jogando e jogou muito bem naquela partida. De volta aos clubes, o Bayern conquistou a já tradicional Copa da Alemanha batendo o Colônia na decisão por 2x1. O gol de empate foi marcado justamente pelo zagueiro que levou a partida para a prorrogação, terminando com vitória bávara. Na Bundes, vice-campeonato, dois pontos a menos que o Borussia Mönchengladbach. Nessa temporada, o Kaiser foi às redes cinco vezes em 50 partidas. Seguiu se tornando um jogador ainda mais completo na temporada de 1971 e 1972, se destacando não só na sua posição, mas no geral, como o melhor do planeta. Tamanha eficiência para o jogo do seu time, mesmo se tratando de um defensor. O Bayern voltou a ganhar a Bundesliga e esse foi o único título da temporada, que contou com 47 partidas e 7 gols marcados. Em 1972, o Beckenbauer disputou sua primeira Eurocopa e já conduziu seus companheiros ao título europeu. Atuando como líbero, o Kaiser jogou muita bola como sempre, mostrando realmente ser um extra-classe. A Alemanha derrotou a Bélgica na semi e a União Soviética na final por 3x0. O Beckenbauer não marcou, mas as grandes atuações como o Líbero e o peso do título continental deram ao jogador a bola de ouro daquele ano de 1972 ou seja, o Beckenbauer foi eleito o melhor jogador de todo o planeta pela primeira vez na sua carreira de forma muito merecida. E também ele entrou na seleção de 11 melhores daquela Euro. Consagrado com o título europeu, o Beckenbauer se tornava cada vez mais ídolo no futebol alemão. Ele não perdeu a fome e ganhou mais uma Bundesliga, ou seja, mais um título alemão. Na Champions, caiu nas quartas de final e fechou a temporada 7-2 e 7-3 com 51 jogos e 7 gols marcados. Na temporada seguinte, de 1973-1974, o Bayern seguiu mostrando sua força em território nacional e faturou mais um campeonato alemão. Dessa vez, foi uma disputa apertada com o Monchengladbach. Na Copa, o clube caiu nas semifinais e, além disso, ganhou a gigante Liga dos Campeões, a primeira de uma série de três conquistas consecutivas. O adversário na final foi o Atlético de Madrid, da Espanha. E depois de empate por 1x1, o Bayern golhou por 4x0 no jogo desse empate, a primeira conquista de orelhuda da história do tradicional clube alemão. Para o Mundial de 1974, jogando em casa, a Alemanha pintava como uma das grandes favoritas da conquista. Uma Holanda extremamente talentosa e revolucionária poderia ameaçar esse triunfo da seleção de Beckenbauer e seus companheiros. Tanto que, na decisão, tiveram muito trabalho para virar um jogo contra o Cruyff e companhia. Como líbero e capitão daquele time, o Kaiser teve a honra de levantar a taça mais cobiçada do mundo do futebol, a taça da Copa do Mundo depois de uma vitória por 2x1 da Alemanha sobre a Holanda. Com a conquista da Champions e do Mundial sendo protagonista em ambas, naturalmente, o Beckenbauer foi eleito o melhor jogador do mundo. Ele recebeu a bola de ouro pela segunda vez na sua carreira. Já na temporada de 1974 e 1975, o Bayern jogou muito mal no campeonato alemão e terminou somente na décima posição. Em virtude disso, destinou todas as suas forças à Liga dos Campeões e não se arrependeu. Isso porque o clube bávaro decidiu mais uma vez e ganhou mais uma Champions League, na época ainda chamada de Taça dos Campeões Europeus. O oponente na final foi o Leeds United, da Inglaterra, e com vitória por 2x0, o Bayern ganhou mais esse título. A Champions League se mostrava ter dono e, nesse ano de 1976, o Bayern fincou sua bandeira de um dos clubes mais tradicionais do mundo ao conquistar o tricampeonato europeu. O Saint-Étienne, da França, foi o adversário e os alemães venceram por 1x0. Na temporada, o Beckenbauer jogou 52 partidas e marcou 7 gols. Em 1976, o agora já consolidado Líbero da Alemanha, jogou sua segunda Eurocopa e conseguiu novamente chegar à final do torneio, mas, nessa oportunidade, bateu na trave quando perdeu da Tchecoslováquia na disputa de pênaltis. Apesar do vício, o Beckenbauer entrou na seleção de 11 melhores da competição e também foi eleito futebolista do ano alemão pela quarta vez, assim como 1966, 68 e 74. A temporada de 1976 e 1977 foi a última do ídolo, melhor jogador e capitão do Bayern à frente do clube. O Bayern de Munique perdeu a Supercopa Europeia, não ganhou a Bundesliga, na qual o Líbero entrou para a seleção, o time ideal do torneio, pela incrível 12ª vez na carreira e a única conquista foi a da Copa Intercontinental, referente à 76, quando o clube derrotou o Cruzeiro, campeão da Libertadores, pelo placar de 2x0 na final. E quando a temporada acabou, o ciclo do gênio se encerrou em Munique e então o Beckenbauer deixou o clube para ir jogar nos Estados Unidos. Em 14 anos de Bayern, disputou 584 partidas, fez 74 gols e ganhou 13 títulos coletivos. O New York Cosmos foi o destino do alemão, que chegava para dividir protagonismo com ninguém menos que os consagrados Carlos Alberto Torres e Pelé. Depois de uma série de fases e playoffs, o clube bateu o Seattle para conquistar a Liga Norte-Americana de Futebol, com o zagueiro Barra Líbero sendo eleito o melhor jogador da competição naquele ano. Foi no ano também de 1977 a última partida do Beckenbauer com a camisa da seleção alemã. Depois da Euro, ele foi convocado para mais alguns amistosos e o último deles foi contra a França, uma derrota germânica por 2x0. Após isso, não voltou mais a ser convocado e, portanto, não defendeu mais o seu país. Com a camisa da Alemanha, o gênio disputou 103 partidas, marcou 14 gols, deu 10 assistências e ganhou dois títulos, simplesmente uma Euro e uma Copa. No ano de 1978, o Kaiser seguiu atuando com as cores do New York Cosmos e o clube novamente venceu a Liga Nacional. O amplo domínio se dava por conta da qualidade acima da média dos jogadores, como o próprio Beckenbauer, e assim ele ajudou o time e foi uma das principais figuras a popularizar o futebol nos Estados Unidos. Jogando demais, o alemão fechou o ano com 33 partidas e 10 gols marcados. Já em 1979, o New York não ganhou troféus e o Beckenbauer foi menos atuante. Consequentemente, sua equipe caiu de produção e, pela primeira vez desde sua chegada, não ganhou a Liga Norte-Americana. Em 1980, o New York voltou a vencer o título nacional. Ganhou a Liga derrotando o Fort Launderdale, na decisão por 3x0. Numa época em que era cada vez mais comum os jogadores experientes e consagrados do futebol europeu desembarcarem nos Estados Unidos, o Kaiser seguia sendo um dos melhores em atividade. Tanto que um novo desafio aconteceu na carreira do Beckenbauer para a temporada de 1980 e 1981. Ele voltou a jogar no futebol alemão, dessa vez com a camisa do Hamburgo, e acabou sendo vice-campeão da Bundesliga, vendo justamente o seu ex-time levantar a taça, ou seja, o Bayern de Munique. Seguiu no clube na temporada de 1981 e 1982. E dessa vez, o Beckenbauer manteve sua escrita de ganhar títulos por onde passava, e aproveitou a grande fase do Hamburgo para ganhar o grande campeonato alemão, com 48 pontos e jogando muito bem. Tanto que o time conseguiu também chegar na final da Copa da UEFA, mas aí perdeu do Gothenburg e da Suécia por 4x0 no agregado. Quando a temporada terminou, o Beckenbauer retornou aos Estados Unidos. Com a camisa do Hamburgo, foram 37 partidas, nenhum gol marcado e um título conquistado. Com quase 40 anos, a temporada de 1983 foi a última da carreira do genial Franz Beckenbauer. Ele disputou novamente a Liga Norte-Americana, mas não obteve êxito. E mesmo sendo extremamente técnico e habilidoso, com uma ótima leitura de jogo, a idade pesou, e então o Kaiser optou por pendurar as suas chuteiras. Era o fim da carreira do maior jogador alemão de todos os tempos, e também o maior zagueiro da história do futebol, segundo a Franz Fútbol. No New York Cosmos, foram 132 jogos, 23 gols marcados e 3 troféus levantados. Jogando pelos clubes em 20 anos de carreira, Franz Beckenbauer atuou em 753 partidas, nas quais ele marcou 97 gols, deu 75 assistências e ganhou 17 títulos. Um ano depois, em 1984, o recém-aposentado jogador já assumiu o cargo de treinador da Alemanha e comandou a seleção na Eurocopa daquele mesmo ano, onde não obteve sucesso e sequer passou da fase de grupos. Dois anos depois, no México, foi o treinador alemão na Copa do Mundo. Conseguiu chegar à grande decisão, e depois de sair perdendo de 2 a 0, a Alemanha buscou um empate contra a Argentina, no entanto, sofreu o terceiro gol, e foi vice diante de Maradona e companhia. Em 1988, uma nova edição de Euro, e dessa vez a Alemanha jogava em casa, com o apoio do seu apaixonado torcedor, mas isso não foi suficiente para derrotar o espetacular time da Holanda de Van Basten, Rudi Gullit e Frank Heiker na semifinal. A oportunidade de uma revanche pela derrota de 1986 veio, e em 1990, a Alemanha decidiu mais uma Copa do Mundo. Já era a quarta do Beckenbauer, somando as ocasiões em que era jogador. E dessa vez, a Alemanha ganhou de 1 a 0 com gol de pênalti, e ficou com aquele título mundial consagrando ainda mais o agora treinador. Depois de consolidar seu nome como um dos maiores da história do futebol, ao conseguir o feito raríssimo de ganhar a Copa como jogador e treinador, o Beckenbauer foi treinar o Olympique de Marseille, da França. Ficou apenas um ano do clube, mas já foi o suficiente para levantar mais um troféu, o grande campeonato francês daquela temporada. Alguns anos depois, ele assumiu o clube da sua vida, o Bayern de Munique. Como já era de costume na época de atleta, conseguiu conduzir o time a mais um título da Bundesliga. Ficou uma temporada afora e voltou em 1995 e 1996. Foi vice na Bundes, porém não passou em branco, e na sua despedida na beira dos gramados, ganhou a Copa da UEFA, algo que não havia conquistado como jogador. Como nome forte no Bayern de Munique, assumiu a presidência do clube e permaneceu por mais de uma década no cargo. No meio tempo, foi um dos nomes mais influentes na candidatura alemã para sediar o Mundial de 2006. De 2007 até 2011, o Beckenbauer trabalhou na FIFA. Durante o período, acumulou as funções de vice-presidente e membro do conselho administrativo. Anos depois, ele foi investigado por corrupção durante a organização daquela Copa de 2006, mas foi inocentado por falta de provas. E de 2011 até os seus últimos dias, Beckenbauer seguiu trabalhando no Bayern. Lá, ele tinha o cargo de presidente honorário do clube. Então, no dia 7 de janeiro de 2024, a lenda do futebol, Franz Beckenbauer, infelizmente faleceu. Sua família não leu grandes detalhes sobre a causa da morte, disse apenas que o ex-jogador morreu enquanto dormia. Ele já passava por problemas de saúde há alguns meses, tinha perdido quase toda a visão e tentava se recuperar de cirurgias no coração. Um cara que estava, anos luz, à frente dos demais. Eleito o melhor do mundo duas vezes jogando como defensor. Tricampeão da Europa, campeão do mundo, uma habilidade extraordinária, tanto para defender como atacar. Um futebolista completo, um verdadeiro ícone desse esporte. Esse foi o gigantesco Franz Beckenbauer. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos. Semana que vem tem mais, então até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho